No último sábado, dia 5, a Polícia Militar de Bragança Paulista, através do 34º Batalhão da Polícia Militar no interior, juntamente com diversos amigos, realizaram mais uma ação social para alegrar o Dia das Crianças do bairro Moçoró. É gratificante ter em vista a gente estar sempre nas periferias da cidade e ver o anseio da população mais carente, necessitando muitas vezes de alimentação, às vezes também de uma palavra, uma maior amiga. E a Polícia Militar tem estado em todos os locais aqui do município e para a gente é gratificante poder auxiliar dessa forma, ver a alegria das crianças em poder receber qualquer tipo de ajuda. A Polícia Militar está em todos os bairros daqui da cidade, cotidianamente trabalhando, servindo a população. Eles vêm, fazem as crianças sorrirem, fazem as crianças ficarem felizes. Esses policiais me ajudam daqui, não é da agora. Uma vez eu cheguei a chorar aqui, que eu estava sem nada dentro da minha casa, um ano de Natal, quando eu vi, chegou os policiais aqui, encheu a minha casa, do que comer, do que beber, porque eu fiquei mais de dois meses sem comprar nada dentro da minha casa. Daí para cá, eles não faltaram mais nada dentro da minha casa. Foram distribuídos algodões doces, cachorros quentes e refrigerantes, oferecidos pelo Pops Dog, ou o mais conhecido como Popó. É muito gratificante para mim fazer essa festa para a comunidade aqui, é muito gratificante para mim. Não tem dinheiro que pague isso. Eu participo de todas as vezes que as pessoas convidam. Eu sempre estou junto com eles e tenho uma parceria enorme com a cidade de Bragança Paulista. Este ato de amor e solidariedade teve como objetivo alegrar as crianças e aproximar ainda mais os policiais com a região. As crianças ficaram encantadas com tudo o que receberam neste dia. Olha, a gente criou um carinho muito grande aqui com eles, com a distribuição da cesta básica. E aí a gente está super feliz de estar aqui, promovendo esse dia mais feliz um pouco para as crianças. A Polícia Militar de Bragança Paulista agradece aos parceiros e colaboradores que contribuíram e abraçaram esta campanha. Onde a gente passa, a gente vê o anseio das crianças em cumprimentar a Polícia Militar, isso aí nada mais é fruto do que nós plantamos e continuamos plantando e a gente vem colhendo. Para a gente é gratificante. Que Deus abençoe a eles, que dê muita força a eles e que livra eles de todo o mal que estiver em cima desse mundo, que sem esse mundo só tem o que não presta. Eu vou dormir, eu peço dia e noite por eles, que eu também sei que agradecer a Deus por eles. E quero que Deus dê força a eles para cada vez mais eles fazerem por mim e para a minha família aqui, que não tem condições. É só isso que eu peço, é isso que eu falo. Por mim, por todos aqui, por todos eu falo, que todos ficam felizes de ver isso aí para trazer, para dar para os filhos deles, que eu não tenho mais filho pequeno. Pio neta e bisneto.